A economia brasileira vai crescer quase nada em 2014. Na prática, isso significa que o Brasil vai ficar um pouco mais pobre. Como a economia vai ficar parada e a população cresce, quer dizer que a renda nacional, por cabeça, por pessoa, diminuiu. Na média, os brasileiros estamos mais pobres. A última vez que isso tinha acontecido foi em 2009, o ano em que o mundo inteiro entrou em colapso por causa do estouro da crise americana, em 2008. Antes disso, a gente só tinha ficado mais pobre na média em 2001, outro ano de crise feia, ainda no governo FHC. Foi o ano do apagão do racionamento de energia elétrica, de crise nos Estados Unidos, de crise na Argentina, entre outros problemas. Hoje, saiu o resultado do crescimento do PIB, do tamanho da renda e da produção da economia, relativo ao terceiro trimestre, como a gente acabou de ver. A economia cresceu 0,1% em relação ao trimestre anterior. Na primeira metade do ano, a economia do Brasil tinha encolhido. A situação nem de longe está tão ruim quanto em 2001, por exemplo. Além do mais, como gosta de dizer a presidente Dilma Rousseff, mesmo crescendo nada, o desemprego é baixo e os salários não estão caindo, na média. Se os salários e o consumo ainda vão crescer um pouquinho neste ano, qual o problema? O problema é que a economia não é feita só de consumo. Parte da renda nacional tem de ser usada para investir em novos negócios, em novas obras, novas empresas. Se o país não investe, não tem como continuar a crescer. Além do mais, o próprio fato de o investimento estar caindo já prejudica o crescimento agora neste ano. Basicamente, esse foi o problema de 2014, o que impediu o país de crescer mais. O consumo das famílias também perdeu força. Neste trimestre, até caiu um pouquinho. Por quê? Porque os juros estão mais altos, porque os salários crescem mais devagar e porque os brasileiros estão mais endividados, com medo de consumir mais. E 2015, vai ser melhor? Talvez a economia cresça um bocadinho mais. No entanto, talvez o emprego dê uma pioradinha. Mas 2015 pode ser o ano da virada. O novo governo de Dilma Rousseff, pelo menos, está prometendo mudanças. Uma arrumação da casa. Se o acerto for bem feito, é provável que as coisas voltem a melhorar progressivamente a partir do final do ano que vem. Boa noite.